Hey, sejam bem-vindos a Danganronpa 2, Goodbye to Spare. No episódio passado, nós chegamos na quinta ilha, e agora nesse episódio, nós vamos entrar na casa maluca! Ok, vamos lá. Eu só preciso entrar nesse trem, certo? Bem, não há necessidade de ser tão cauteloso, tá como se fosse acelerar, largar, voar ou qualquer coisa assim. Bem, eu vou acreditar em você dessa vez, então é melhor você está dizendo a verdade? Bem, então, vamos. Oh, mas estava do que eu esperava. Assim que todos nós entramos, o pequeno trem começou a se mover lentamente, e entrou no túnel escuro. Xuxu, xuxu, oh! Senhoras e senhores, esse trem está indo para a casa maluca! Allow me to guide you all to the world of surprises on this train that runs toward glory! Please be careful of where you step. Also, it's dangerous to stand up all of a sudden. Well, it's not like you have time to do that. What? Come on. Wait, what the fuck? What the hell? Is this gas? What? Damn it. This was definitely my fault. Ah, não, cara! Assim que a fumaça branca nos cercou! What? Nossos corpos começaram a se sentir mordes, como moluscos! Nós sentimos como se nossos cérebros estivessem derretendo pouco a pouco. E, no final, perdemos a consciência. What the fuck? Ah! Eu tô sonhando. Ah, ah! Quando eu acordei, eu acordei... What the fuck? Onde que eu tô? Eu estava em um lugar que não fazia o menor sentido. Era claramente lugar que eu nunca tinha visto antes. É, nem fala, cara! Bizarro! O meu senso de realidade ainda estava... Meio nebuloso, então... Eu não pude reagir imediatamente. Que lugar é esse? Ahm... E aí, Nekomaru? O que você faz no meu sonho? No entanto, quando eu vi o Nekomaru de pé em uma posição ampla... O meu senso de realidade pareceu ainda mais perigoso. Ah, cara... Eu dormi bem... Oh, meu! Onde estamos? O quê? Ah, que diabos é isso? What the fuck? Vos confusos expressando surpresa começaram a me cercar. Uma após a outra. Parece que os outros começaram a acordar também. Que eu estava dormindo em um lugar como esse? Ah, vem. Eu acho que vou voltar a dormir. Não, de jeito nenhum, acorde! Eu suponho que... Isso ainda é efeito do gás. Aquele gás que foi onde forçado a respirar logo depois que o trem começou a se mover. Deve ter nos derrubado. Então, nós fomos trazidos aqui, hã? Assim. Nesse caso, isso deve ser o interior da Casa Maluca. Sejam bem-vindos à Casa de Morango! Casa de Morango? Aqui não é a Casa Maluca. Mas é claro que é a Casa Maluca. A Casa de Morango é uma parte da Casa Maluca. Você disse... Uma parte? Agora, permita-me me explicar! Permita-me me... Isso é muito que... TARÁ! Essa é a Casa de Morango na sua totalidade! Você está atualmente no parque encoberto localizado no terceiro andar. Como pode ver, há um monte de equipamentos no playground com desenhos de morango. Que fascinante! Agora, no próximo ao segundo andar, há uma sala de estar perfeita para se refrescar. E eu preparei cinco quartos que estão alinhados. Os quartos são divididos por classes de qualidade. O quarto de luxo é a prova de som e tem excelente isolamento de ar. O quarto normal tem esse isolamento, mas ainda é um lugar decente. E o quarto meio díocre tem um fluxo de ar severo e problemas de acabamento sem decoração. Ah, ok! Isso conclui a minha explicação no segundo andar! Por último, mas não menos importante, o primeiro andar da Casa de Morango! Nesse andar, há uma sala chamada de Sala Mortal! Você pode entrar na Sala Mortal a qualquer momento, mas vá com muito cuidado quando for escolher o nível de dificuldade! No mesmo andar, há um corredor chamado de Corredor de Morango! E quando você passa por ele, há uma torre realmente estranha, enorme e de pé! Ela se chama Torre de Morango! Verifique em primeira mão como o interior da Torre de Morango é! Obrigado! Isso conclui a Trasdumonokuma! Isso conclui a turnê! Mas eu acho que como foi difícil de entender com as minhas explicações e palavras, então todos vocês devem usar os seus próprios pés para explorar o interior da torre! Isso é tudo que eu tenho a dizer! Alguma pergunta? C-Clock, temos perguntas! É óbvio! T-Sério? Qual é a sua pergunta? Para nos trazer a um lugar como esse? O que planeja fazer conosco dessa vez? Isso mesmo! Eu tenho um monte de perguntas, mas vamos começar com essa primeira! Ah, eu não expliquei! Esse é o incentivo dessa vez! Um jogo de fuga! Jogo de fuga? Em outras palavras... O conceito dessa vez é um círculo fechado dentro de um círculo fechado! Como a Hopes Peak Academy naquela época, essa diversão será um espaço completamente fechado! Só há uma maneira de sair desse edifício de espaço fechado... Viva a killing! ...quando o assassinato começar! Eu vou deixá-lo sair quando o próximo assassinato acontecer! Nohohohoho! Deixe o jogo de fuga começar! Que risada foi a... Enfim... Pode falar! Pode falar, casuícho! Manda ver! Ah, ele disse a palavra com F! Não! Não! Não podemos sair daqui até o próximo assassinato acontecer! Eu sabia que era uma armadilha, mas... Eu nunca esperei que fosse tão simples! Dolícia minha! Se eu tivesse erguido uma barreira mágica, eu não teria respirado aquele maldito gás! Eu baixei minha guarda e acabei adormecendo também! Ué? Como que você... Por que o gás funcionaria em um robô? Era pra você ter vantagem naquele momento! O gás não deve representar perigo algum pra mim, mas... Se alguém ativou o meu modo de suspensão, nem mesmo eu teria uma chance! Hã? Modo de suspensão? Isso mesmo! É uma função de pauta que coloca mais outras funções para dormir! Mesmo se eu tiver insônia! Basta pressionar o botão boa noite para a parte de trás do meu corpo e eu serei forçado a entrar no modo de suspensão! Isso, qual que é a explicação do meu modo de suspensão? Qual seria o objetivo dessa função, afinal? Eu não acabei de dizer! A você, isso coloca todas as outras funções para dormir! Mesmo se eu tiver insônia! Ei, ei! Você realmente precisa dormir? Ah, afim de me despertar de modo de suspensão, eu só preciso definir um alarme no meu peito! Tudo é possível com apenas um toque! É incrível a tecnologia hoje de... Droga! Ele nem tá me ouvindo! Ele provavelmente quer viver como seres humanos, o tanto quanto ele pode! É uma natureza triste dos organismos robóticos! Man... Que tolice! Certamente ele se aproveitou da fumaça branca para ficar atrás de mim! Nunca mais eu deixarei isso acontecer! Novamente! Hey, hey! Por enquanto, não seria melhor procurar uma saída? What? Saída? Existe mesmo uma saída por aqui? Quer dizer... Quer dizer... Se houvesse... Aqui não seria um espaço fechado, certo? Isso faria com que o incentivo do monocomba fosse inútil! Porque você já está desistindo, seu idiota! Se formos arrastados para dentro desse lugar... Então, com certeza, há uma saída em algum outro lugar! Incrível! Um coração que se recusa a desistir até o fim! É isso que deve ser a esperança! Sim! Eu já entendi! Então vamos explorar o interior desse edifício com o mapa que temos! Mas para explorar por conta própria é muito perigoso! Pode ser melhor se... Nós já estamos com quem... Damn right! Então, eu e a Kani... Nós vamos juntos! Uh! Isso é um como incomum? Será que esse cara está... Não! What the fuck? Não é nada disso, idiota! Apenas uma coisa que eu quero falar com ela! Tudo bem! Eu... Não me importa! Uau! Vocês dois estão um do lado do outro! Agora que eu vejo isso, tem uma diferença enorme de altura! Cala a boca, seu idiota! Hey! Se formos juntos, então... Vamos nos apressar e ir logo! Damn right! Damn right! Tudo bem! Vamos primeiro! Com essas palavras de despedida... Os dois saíram dessa área! Ok! Miss Sonia! Ei, sério, tá Sonia? Eu acho que é hora de nós... However... Sonia já saiu com o Ganda... Pfff! Meu Deus! Eu sinto muito com a Zane! Ah! Você foi largado! Of course not! Idiota! Eu não fui largado! Por que eu seria largado? Na verdade, eu sou muito popular na minha história com a Adri... Isso obviamente não é verdade! Agora! Mas que é hora de eu ir também, então... Hey! Tiaque! Gostaria de ir junto comigo? Você não toca em um fio de cabelo da Tiaque! Eu? Eu realmente não tive a chance de falar com você! Então pensei que seria uma ótima oportunidade! Por agora... Então... Me deixem ir com vocês também! Não tem problema ir com três pessoas, certo? Ah! Ah... Tudo bem, mas... Ah! Eu já entendi! O Kazuhi está tentando evitar o Hajime! Ah! Ah, não! Ei, ei, ei! O que você está falando? Evitar o Hajime? Não é nada disso! O que você quer dizer? É só um palpite, mas... Eu acho que o Kazuhi pode não querer pensar nisso, né? Da possibilidade de você ser o traidor! O quê? Ah, não, cara! Eu estava apenas... Dizendo que o Kazuhi estava sentindo... Não fique aí estressado, Hajime! Bem, aí você sabe... A verdade é que nós não sabemos nada sobre você! Então não é culpa minha... Eu vou desconfiar de você! O que isso significa? Você também não... What the fuck? Estamos juntos desde o início! Você não sabe quem eu sou! Como se isso fosse importante! Eu digo isso porque eu não conheço o verdadeiro eu! O seu verdadeiro eu! Assim como nós não sabíamos nada sobre a Mecã... O verdadeiro... Eu? Ah, não, cara! A única razão de estarmos aqui é porque você foi quem sugeriu irmos para a casa maluca, certo? Você está dizendo que eu atraí vocês para cá? Não! Por que eu faria isso? Eu não acredito, cara! Isso não seria improvável! Você sabe! Eu não acredito! Eu não... Eu não posso acreditar que esse idiota está falando... Desculpa, Hajime, meu! Realmente quero confiar em você, mas... Eu simplesmente não posso ainda! Eu... Caralho! Eu te chamei de Ultimate Bro, velho! É por isso que eu vou com a Shiaki! Não é como se... Tivesse vontade de ir com o Nagito também! Mas você está quase afirmando que o Nagito é mais confiável do que eu! Que diabos isso significa? Droga! Por que isso está acontecendo? Mano, eu não acredito que eu gostei do Kazushi por um momento! O que vamos fazer? É assim que as coisas vão ficar, então... Você vem conosco, Kazushi! Ah, mas... Está tudo bem, Shiaki! Está tudo bem! É apenas... Eu não estou chorando, eu juro! Tudo bem, então! Eu vejo você mais tarde! Droga! Ela foi embora mesmo! Como se... Com isso... Kazushi, Shiaki e Nagito partiram juntos! Acho que resta apenas nós dois! Parece que não somos muito apreciados! Não é como se reclamar sobre isso mudaria alguma coisa! Afinal, somos apenas um traidor e um robô! Eu não sou um traidor! Nekomaru! Ah, isso mesmo! Foi mal! Definitivamente você não é! Eu... É... Pois bem, Hajime! Não me mate, por favor, viu? Eu não estou dizendo que você é um traidor, mas... Vamos mostrá-los de que somos feitos! Vamos magnificamente encontrar a saída com nossas próprias mãos! Se fizermos isso, vamos resolver tudo! Ok, você não precisa fazer esses gemidos mais... Quando as pessoas param de confiar em você... É uma droga! Bom... Adoraria ir com você agora, Nekomaru, mas... Alguém aqui tem que ir no banheiro fazer... Pum, 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 pum! Ok, agora que voltamos... Vamos sair daqui! Não importa onde eu olhe... Cada área é decorada com padrões de morango... Eu só não odeio morangos... Não, eu não odeio morangos... Eu não odeio morangos, mas se padrões continuarem, eu poderia ficar doente deles... De acordo com o mapa do Monokuma... A única coisa que tem sendo dar é esse parque que estamos atualmente... Então... Parece que não temos negócios a fazer nesse andar... Só pra você saber, Rajme... Me avise quando estiver com sede... Ah, não... Ele tá falando sobre a fonte de refrigerante... Ah, eu realmente não quero beber nada que saia dos seus olhos... Qual é a Rajme? Parece que eu ia ser mais legal... É uma bebe... Oh! Eu vi você aí! Essa não! Ok... Ah... Não tem nada mesmo pra fazer aqui... Só... Eu posso... Não, não posso... Droga... É... Não, mas não tem nada... Tem andar mais inútil, cara... Como que a gente vai parar... Nossa... O Monokuma nos carregou até o terceiro andar... De acordo com o mapa, deve haver quartos e uma sala de estar nesse andar... Tudo bem, eu vou explorar os quartos... Você verifica a sala... Tá legal... Ah... Pra onde fica isso? É pra cá? Caramba, cara... Tem morango realmente pra todo lado... É todo morango... Deve ter sido muito fácil fazer a textura desse... Caramba... E aí, galera... Que preguiça pra fazer... Brincadeira... Então... Essa é a sala de estar... Aqui também está completamente descoberta de morangos... Isso é difícil relaxar aqui... Acho que por enquanto... Eu deveria procurar as coisas que eu posso... Usar... Ah... Tem um telefone aqui... Ah... Olha... Um telefone... O fato de ter um telefone nesse prédio... Claramente é suspeito... Eu seria capaz de fazer uma ligação com isso... Rápido... Liga pra nossa mãe... Quando eu andei em direção ao telefone... Eu lutei imediatamente... Que diabos é isso? Ué... Isso não é um morango... Apenas o botão... Com uma imagem de uma uva sobre ele... Mas por que uma uva em vez... De morangos? Droga... Eu queria morangos... Vou tentar pressionar esse botão... Ah... Parece que está ligando... Para algum lugar... Mas ninguém atendeu... Que dispositivo misterioso... Pode ser usado para evocar rituais... O novato não deve tocá-lo descuidadamente... Provavelmente não é tão perigoso assim... A linha do botão parece como qualquer outro telefone... Mas isso não funciona como um telefone normal... E eu nem sei pra onde ele estava ligando... Nossa... O que está acontecendo? Meus quatro devas sombris da destruição estão investigando a área... Mas parece que não é nada digno de nota... Por que você está desistindo? Ainda há algo que pode ter nesse andar... Que não procuramos... Ah... Sim, você tem razão... Ainda é cedo para desistir... Bom... Eu deixarei esse assunto ao seu critério... Pode deixar, senhorita Sônia... Então eu deveria explorar o primeiro andar... Que eu não vi ainda... Ok... Então para o primeiro andar nós vamos... Eu realmente quero saber como... Ou não como eu consegui carregar... Todo mundo... Para lá... Mas... Não havia nada terrivelmente importante no terceiro ou segundo andar... Mas isso não significa que não há nada aqui então... Deverei dar uma olhada... Ah... Só tem morangos... Meu Deus do céu... O que é isso? Caramba, cara... Esse troço aqui lembrou... Deixa-me não susto... Ah... Tá bom... Deixa... Era um nágrito... Oi, Chiaki... Eu definitivamente não gritei ali... Que nem uma garotinha... Ah... O que houve? Você... Descansou de novo... Não... Eu... Estava pensando... Por que morangos? Hã? O que é essa pergunta de repente? Pessoalmente... Eu acho que as tangílias são totalmente legais também... Ou até frutas como pêssego e maçãs... Ah... Sim... Qualquer uma dessas frutas estaria bem... Então... Por que morangos? Shaq... Seria a mesma coisa... Se tivesse uma parada de tangílias... Não sei... Por que não morangos? Morangos são legais... Isso é mistério... É... Que conversa foi essa que eu acabei de ter... Eu sei lá, cara... Enfim... Ah... Que que é isso aqui? Ué... Outra uva? Ah... Isso... É um elevador? Mas isso é estranho... As únicas escadas são entre o segundo e o terceiro andar desse edifício... Isso significa que... Há um porão? Há um botão ao lado da porta... Uma imagem de uva... É igual ao botão do telefone da sala de estar? O que vai acontecer se eu apertar isso? Então... Sem realmente pensar muito sobre isso... Eu pressionei o botão, mas... Não está reagindo... Será que isso é a manutenção? Realmente não estou conseguindo, mas parece que... Esse elevador não é utilizável... Ok... Ah... Então... Eu queria muito ver o que tem aqui na frente... É aquele... Ah, é a torre que ele falou... Não é? Entendi... Então esse é o corredor de morango... Ele tem cheiro de morango... Igual a moranguinha... Parece que esse lugar também está cheio de morangos... Que corredor assustador... Eu me lembro bem, ó... A torre de morango está do outro lado dessa porta, não é? De acordo com o mapa... Sim... No entanto... Essa ordem está... Errada! Obviamente faz mais sentido terminar de investigar o primeiro andar... Antes de ir para outras áreas... Ah, Celso... Você não precisava gritar de repente... Faz mal para o coração... Isso é sarcasmo... Por eu não ter o coração... Não vou deixar isso me abalar... Que horror, cara! Não! Eu jamais brincaria com você, né, Kamaru? Vamos ver a sala do mortal, vai... Essa porta... Parece a diferença de tudo que está aqui... A sala mortal... É isso que está escrito... Permita-me explicar... A sala mortal é um desafio dado a você pelo diretor Monokyoma! Somente aqueles que ganharem o jogo de vida ou morte que ocorre nesta sala... Será capaz de alcançar o octágono... Além da terra sagrada... Onde a arma suprema adormece! Então... Se você está se sentindo heróico... E está disposto a arriscar a sua vida para continuar vivendo... Você deve desafiar a sala mortal! Jogo de vida ou morte... Ah... Essa foi uma explicação bem... Breve, mas... Como eu dizia que eu posso obter uma arma suprema se eu ganhar? Que idiotice... Quem diabos vai fazer isso? Ah... Provavelmente o próximo assassino... Que isso, Rajmi? Você encontrou alguma coisa? Ah... Não... Não... Não olha... A sala mortal parece muito suspeita... Mas atrás nela pode ser um pouco... Perigoso... Monokyoma mencionou sobre um jogo de vida ou morte... Nem vale a pena fazer esse desafio... Se tudo que você ganha como recompensa é uma arma... É... Mais ou menos... Nesse momento... Os outros deveriam estar na torre morango... No fundo do corredor de morango... Então... Vamos lá, imediatamente! Eu literalmente voltei de lá... Eu não acredito nisso... De acordo com o mapa... A torre morango está do outro lado dessa porta... Hã? Não tem maçaneta? Não tem como abrir a porta assim? Talvez você só tenha que apertar o botão que está do lado da porta... Cê sabe... Aquele que tem o nome... Abrir escrito nele... Eu me pergunto o que isso significa... É engraçado estar escrito com a palavra abrir... Hã? Cê tá falando sério? De qualquer forma... Eu só tenho que apertar esse botão, então... Nekomaru levantou o braço direito... E vigorosamente bateu o botão mais vezes do que precisava... Ah... Ok... Então... Aqui é a torre de morango? Hã? Os difíceis têm a forma de um enorme círculo... Além disso... O teto é tão alto que eu nem consigo sair... Xiiiixi... Nossa... Ainda tem um monte dessas decorações vermelhas brilhantes... Que gosto terrível... Bem... Com um nome chamado torre de morango... Eu acho que mais terrível essas decorações serem intencionais... É isso mesmo... Aqui é a torre de morango, certo? Então por que... Por que que eu vejo alguma coisa que não combina com o tema morango? Ok... Vamos lá... O que é que não combina com o tema morango, pessoal? O que é que não combina aqui? Três segundos para vocês pensarem... Vai! Exatamente! A foto da Mona Minha aqui embaixo... Há uma foto no chão? É o rosto da... Osami! Ela tem um morango na boca... Até isso é um morango, hã? Hã... Bem... Pelo menos... Não é uma ilustração no Monokuma... Ok... Vamos ver a porta... A menor porta no fundo da torre... Mas... Há imagem de uma uva nela... Então... Não era essa a torre de morango... Espera... Essa imagem... Hã... Não é mesmo a imagem do telefone da sala de estar e também do botão perto do elevador no primeiro andar? Talvez... Talvez... Essa porta possa ser a saída... Hã? A saída? Dê uma olhada no mapa que recebemos do Monokuma... Lá, explica direitinho... É só ver... Há uma porta na parte de trás da torre morango... Mas... Nada foi desenhado do outro lado da porta... Então... Isso significa que a saída está do outro lado dessa porta... Descubra no próximo episódio... Portanto, devemos ter confirmado a briga dessa porta... Hã... Não é como o Mario soltou um grito de guerra... Agarrou uma samineta e finalmente com as duas mãos... Firme... Firme-me com as duas mãos... Tentou abrir a porta... Contudo... Todavia... Clare, clare... Hã... O que isso significa? A maçaneta não se move... Nem mesmo, um pouquinho... Está... Trancado... Hã... Acho que merda... Parece que está trancado... O Nekomaru fala palavrão... Nesse caso... Usarei todo o meu poder... Hã... Com o rodilho feroz... O Nekomaru colocou todo o seu poder... Pegaram a maçaneta com as duas mãos... Mas... Gente... Eu não vou deixar o Nekomaru falar merda... Hã... Vamos trocar pra... Cocô... Hã... Hã... Ainda não... Aqui vem... A incrível força de um milhão de cavalo de potência... Wait for it... Hã... Hã... Espera... Se você quebrou a maçaneta... Ficaremos presos aqui... Por favor, não grita... Hã... Hã... Isso seria horrível... Hã... Então... Não seria melhor discutir isso com todos os outros... Antes de tentar forçar o caminho... Hã... Hã... É... Você... Você tem razão... Muito bem, então... Mesmo que a porta tenha sido aberta em breve... Eu vou dar um tempo... Então... Vamos voltar para a casa do morango... E discutir isso com todo mundo... Se é que... Eles vão ouvir o que eu tenho a dizer... Hã... Hã... Ok... Como é que... Como é que eu saio daqui... Ah, pera... Eu esqueci completamente da mecânica de apertar o botão R... Hã... Hã... Impressão minha ou parece estar meio turbulento do lado do elevador... Alguma coisa aconteceu... Ah... Meu Deus... Essa não... Tudo menos isso... Tudo menos o... Hã... Monokuma... Eu não sabe... Eu não esperava que fosse um pouco mágico... Yow... O que vocês estão fazendo? Conseguiram ter alguma ideia geral do lado da casa de morango? Hã... Hã... O lado da casa de morango? Coisa estranha de se dizer... Parece que há outros prédios... Of course... Mas é claro... Hã... É por isso que existe essa coisa chamada... Elevador de contato... Let me ask... Você disse... Elevador de contato... Exatamente... Elevador de contato... É um grande erro pensar que ele se move verticalmente... Esse é um elevador que viaja ao longo de um trilho... Movendo-se horizontalmente... Horizontalmente... Então... Esse elevador vai para um prédio diferente... Yep... Bingo... Isso mesmo... Para uma casa chamada... Casa de uva... Casa de uva... Casa de uva... Olha, monocoma... Cadê a minha casa estangerina? Eu disse que eu queria uma casa estangerina... Ei... A casa maluca é um enorme edifício... Que é composto de outros edifícios... É quase um condomínio luxuoso... Vem... Podemos nos preocupar com os detalhes quando chegarmos à casa de uva... Eu vou na frente... Ok... Eu realmente não entendo mais... Ele só queria dizer para irmos à casa de uva, certo? E... Que devemos entrar no elevador também, não é? O que devemos fazer? Entrar no elevador... Nós apenas temos que ir até esse lugar... A única maneira de superar essa situação... É fazer o movimento... Mas ainda assim... Você sabe... O que? Ah... Você está assustado, não é? Seu franguinho medroso... Claro que eu não estou assustado... Por que você está dizendo isso na frente da senhorita Sônia? Ok... Eu vou para essa merda... Eu não sou o franguinho, tá bom? Nem eu não estou tão assustado como o Casuíche, mas... Eu estou com um mau pressentimento quanto a isso... Mas... Não podemos ficar aqui sem fazer nada... Então... Nós temos que ir... Para o elevador... Que definitivamente não é uma armadilha... Quando eu apertei o botão da uva do lado da porta... Ele imediatamente abriu... Ah... Agora funcionou... Nós pisamos no elevador... E fomos para a casa de uva... Uh... Belo... Belo design... Isso já está se movendo... Vocês acabaram de reparar uma coisa... Eles estão na mesma posição que eles estão quando eles estão descendo para uma Clash Royale... É... Não vou julgar eles... Foi uma estratégia inteligente... Hum... Pelo menos eles estão evitando custos... Será assim? Seria incrível... Como assim? Quer dizer... Não está vibrando, certo? Esse é um elevador de alto desempenho para não estar vibrando tanto... Talvez... Não esteja nem sequer se movendo... Tudo bem... Vamos abrir a porta para ter certeza... Você não pode... Isso é muito perigoso... Depois de ficar dentro do elevador sem fazer qualquer vibração... Eventualmente... A porta na nossa frente de repente se abriu... Parece que chegamos ao nosso destino... Uh... Agora tudo verde... Eu não aguento mais... Eu quero a minha casa da Tegelina... Hum... Não importa onde eu olhe... Tudo está repleto de padrões de uva... Caramba... Pera... O que é? Não! Não me diz que... Vocês estão a falta de padrões de morango... Ok! Sejam bem-vindos à casa de uva... Monocuma... De quem é aquela estátua ali? Ah, não... Por favor... Não seja o que eu estou pensando... Essa é a casa de uva... Na sua totalidade... Ou melhor... Tonalidade... Entendeu? Ha-ha... Então... Vamos começar a explicar o primeiro andar... Aham... Além do fato de não haver uma sala mortal... Basicamente não é diferente da casa de morango... Assim como há um corredor de morango lá... Há um corredor de uva deste lado... E quando vocês passarem pelo corredor de uva... Significa que há uma torre de uva... O segundo andar da casa de uva é o mesmo do segundo andar da casa de morango... Eu preparei cinco quartos diferentes tipos... Juntamente com uma sala de estar relaxante... Mas a principal atração da casa de uva... É obviamente o terceiro andar... O arquivo monocuma... Que todo mundo adora... Se você quer saber sobre minhas realizações e contribuições... Fique à vontade para estudar o arquivo monocuma... Agora... Isso conclui a turnê... Mas acredito que seria difícil entender... Se eu apenas explicar com palavras... Então... Deve usar os seus próprios pés... Para verificar o interior do edifício... Isso é tudo o que eu tenho a dizer... Alguém tem alguma dúvida? Tipo eu... Estou começando a ficar com fome... Afinal... Onde está a comida? Ah meu Deus... Por que ela não seja a estátua de quem eu estou pensando... Pelo amor de Deus... Por favor monocuma... Não faz sentido ser... Enfim... Na nosso rango... Hã? Isso é necessário... Hã? Que... Que que você está dizendo? Qual é? Mas se for um jogo de fuga... Então... Como pode haver uma tensão... Se não houver limite de tempo? Então... Eu decidi usar seu estômago... Como limite de tempo! O quê? O que que você quer dizer? Eu disse que... Para simplificar... Significa ter que matar alguém... Antes que você... Morra de fome! O que diabos é isso? What the fuck? Se você está planejando matar alguém... Eu recomendo que faça o seu assassinato... Quanto antes... Se não... Será muito tarde... Para ficar fraco... Ao ponto de não ter energia... Para matar alguém! Espera um minuto! What the fuck? Morrer de fome! Merda! Quantas putarias você vai nos fazer... Ficar passando... Até ficar satisfeito! Ele estava falando sério... Sobre... Não ter comida... De jeito nenhum! Essa é a única coisa... Que eu não quero! What the fuck? A cana é essa? Tá bom... Isso é bastante coisa... Mas... Eu não me importo... Passar de fome... Enquanto eu puder comer... A prejuíza me deixa comer logo! Achei que soube que não havia comida... Ela foi vencida pela fome... As obsessões são realmente irritantes... Mas... Pelo menos tente ficar calma... Agora não é hora de entrar em pânico... Bem... Falar alto aqui não vai nos ajudar, então... Por enquanto... Devemos explorar o interior desse prédio também... Afinal... Se você não desistir... Com certeza encontrará esperança... Não é verdade, Fuyo Rico? Sim, você tem razão... Então vamos começar... O mesmo par de antes está bom, certo? Ei, ei, ei! Ah, espera dessa vez... Eu realmente quero me juntar... A senhora está só... Ela já saiu com gana... Ah, Sada! Eu sinto muito! Parece que você está sendo evitado... E não apenas rejeitado... Ai, meu Deus! Ele está chorando... Bem feito por não confiar em mim... Que azuisio! Inteiro que você está se sentindo... Meio cabismacho, mas... É melhor irmos... É melhor irmos... A carne é você também... Por quanto tempo você vai ficar aí chocada? Feia! Vamos logo! Eu vou ficar chocada... Até eu pôr um ovo... E eu poder comê-lo! Um espaço pesado... Estou saindo para explorar a casa da uva... Então... Onde vamos começar? Já que estamos no primeiro andar... Pode ficar tudo bem se... Começamos na torre da uva... Hum... Então você está dizendo para começar... No lugar mais respeito... Tudo bem! Então vamos começar... Com a torre de uva! Vamos começar... Com a torre de uva... Por que eu estou repetindo isso? Não faz sentido... Uva! Enfim... Vamos procurar uma saída... Droga... Não tem como me permitir morrer aqui de fome... Mas antes... Eu tenho que ver uma coisa... Muito urgentemente... Por favor que... Ah não! Cara! What the fuck? Como assim, Monokuma? O que é essa estátua... De... De bronze... Musculosa... Ela provavelmente é um enfeite... Mas não se encaixa no ambiente... Tem o nome escrito aqui... Ogra... What the fuck? Por que? Significa que é uma estátua... De uma ogra... Por que? Está vestindo um uniforme... De marinheiro... Cara! Por que ele fez isso? Não! Tem que ter algum motivo... Não é possível... Por que ele fez isso com a... Ai, sogra! Por que? Eu não acredito... Cara! Monokuma, eu te odeio muito! Eu te odeio muito! Um das minhas personagens favoritas, cara! Assim como o corredor de morango... Só precisa ser o que acontece no botão... Tudo bem! Deixa isso comigo! Nekumaru levantou a voz... Vigorosamente bateu no botão mais vezes do que o necessário... De novo, né? Por que mais vezes do que o necessário? Não está abrindo... Não está abrindo! O que? Isso é estranho... Quando estávamos na torre de morango, a porta deveria abrir... Não me diga que está em manutenção! Parece ser um bom momento para quebrar! Ah... Bem... Obviamente... Eu já sei o que não deveria fazer... O que não deveria fazer... Por que a porta não abriu imediatamente? Eu entendo! Então essa é a torre de uva! Hum... A estrutura desse edifício não parece ser tão diferente da torre de morango! Sim, você tem razão! O edifício tem a mesma forma de circular... E o teto é tão alto que é difícil de entender! No entanto... Essa parede é verde! O muro da torre de morango é vermelho! Bem notado, né, Kumaru? Bem... Falando de diferente... Algo claramente diferente aqui... Ah... Claramente não! Discretamente! Que seria a ilustração da Monomi! Com uma uva na boca! Isso parece diferente da torre de morango! A foto da Usami ali... Tinha um morango na boca! Mas o que realmente é diferente é... Essa porta? Na porta da torre de uva lá atrás... Há uma imagem de um morango lá! Uma porta de morango dentro da torre de uva! Isso parece complicado! É como se fosse o oposto! Da torre de morango! Se me lembro bem... Deveria ter uma imagem de uma uva na porta dos fundos da torre de morango! Hum... Então no lado do morango tem uma porta de uva! E no lado de uva uma de morango! Isso só deixa as coisas mais complicadas! Não, não deixa! No entanto, dessa vez... Essa porta pode se conectar ao exterior! É bem óbvio olhar para esse mapa! Já que não há nada além da porta dos fundos da casa de uva! Sendo assim... A única coisa que podemos fazer é tentar! Espera! O quê? Eu ouvi que vocês estavam discutindo! Mas seria inútil até tentar, eu acho! O quê? O quê foi que você disse? Antes de falar... Antes de falar sobre isso... Por que você está aqui, Shaki? Você não estava com o Nagito e o Kazuhishi? Ah... Eu quis ver você... Ah... É cansativo estar perto desses dois... Pfff! Ah... Então você fugiu! Ela fugiu para os meus braços! Eu não acredito, Shaki! Well... Ah... Aquela porta não é uma para fora! Eu acho que é inútil tentar! Com certeza! Você diz... Com certeza? É raro achar que tem tanta certeza! Eu tenho uma boa razão para dizer isso! Eu acho que descobri o segredo da estrutura da casa maluca! Ué... O quê? O segredo da estrutura? Tem algum... Segredo nisso? Quer que eu te diga? Você quer que eu te explique isso para você? Bem... Olha totalmente para a relação entre cada casa com suas respectivas torres! Oh! Hey, hey! Primeiro... Tente lembrar do primeiro andar na casa de morango! Perto do elevador... O corredor de morango está do lado esquerdo, certo? E se você caminhar ao longo dela... Você vai parar na torre de morango, certo? Certo! Certo! Sim! Por outro lado... A casa de uva... Perto do elevador... O corredor de uva está... Do lado direito, certo? Ahn... What? Parece a mesma coisa para mim! Se você caminhar ao longo dela... Você vai acabar na torre de uva, certo? Agora... Aqui vem o ponto principal... Com esses dois edifícios... Uou! Ah, então... Vocês estavam aqui esse tempo todo... Ah... Cota foda, né, mano? Ei, Shaq! Não corra por conta própria! Ei! Você desapareceu todo de repente, eu... Estava preocupado com você! Azuichi... Nagito... E o... Graças ao seu desaparecimento, eu... Fiquei sozinho com o... Nagito! Mano... Isso foi chato pra você... Claro que foi! Eu não quero ficar sozinho com um idiota como você! Ah, eu entendo... Então não é só o Rajmi... Você não confia em mim também, não é, Azuichi? Ei! Vocês sabem? Será que você... Parou de confiar em outros humanos? Bem, sim! Graças a você, bastardo! Ah! Não tá! Aham... Mas vocês vieram pra cá... Bem... Agora não precisamos perder tempo nos reunindo com o pessoal! Isso foi rápido! Eu pensei que suas investigações levariam mais tempo! Não há muitas coisas pra investigar, então... Não encontramos nenhuma pista! Agora mesmo... A única coisa que eu descobri foi... O fato de não ter comida em lugar algum! Isso não é engraçado de jeito nenhum! Eu ouvi dizer que é super doloroso morrer de fome! Então... Antes que aconteça algo a nós... Por que não... Você sabe... Os hamsters do Gundam... Você é imbecil! O que você está implicando... Ahaha! Ah! Eu sinto muito! Azuichi! Você deveria estar grato à Sônia! Se você tivesse colocado as mãos dos meus quatro devas da morte... Seu corpo seria incinerado pelo fogo do inferno! Ei, ei! Mas os hamsters vão ficar bem sem comida? Felizmente... As flores que florescem no parque interno da casa de morango... São flores amaldiçoadas do jardim do inferno! Enquanto essas sementes estiverem lá... Os quatro devas sombrios da destruição... Não perderão um único ponto de vida! Fico aliviada em ouvir isso! Agora! Vamos ouvir os seus relatórios e ver o que vocês acharam! Eu preferiria... Que apenas a Tiaki continuasse falando, mas... Ah, bem... Eu deveria ouvir o que todo mundo tinha de dizer também... É, depois eu falo com a Tiaki... Tudo bem, se ganda, fui o Rico e eu representarmos nossas equipes e fizermos os relatórios... Damn right! Damn right! Ai, meu Deus! Alegre-se, seres inferiores! Eu descobri uma coisa que vocês, demônios, vão gostar de ouvir! Sim! A descoberta de nossa equipe é a número um! Não vamos perder! Ah... Acho que suas prioridades fugiram um pouco do foco! Ah, não é jeito nenhum! Não, eles fugiram! Agora eu lhe apresentar a minha descoberta! Eu não vou deixar você dizer tal absurdo como eu esqueci! Mano, como eu disse isso quando entramos aqui? Ele disse que é a parte do navio na casa maluca! Então, isso seria... Que a Azuíche e vocês, seres humanos humildes... ...caiam de joelhos e mostrem sua gratidão a mim! O supremo senhor do gelo da destruição do mundo da morte! Enche os seus olhos com isto! Contemplem! O motor é uma parte de navio! What the heck? ...seado no tamanho extremamente pequeno! É só um motor de brinquedo! É de um controle remoto! Permita-me contar uma pequena história... What the heck? Eu nasci como o resultado da união entre um humano e um demônio! Minha existência foi evitada por ambas as raças! Pode ser porque eles nunca me compraram um brinquedo, mas... Acho que isso é uma descoberta inicial! Não é isso que eu estava perguntando! Então, a parte do navio que você encontrou é apenas uma peça de brinquedo? Losers! Vocês foram totalmente enganados! Eu nunca disse uma única palavra sobre o navio ser real! Estúpidos, idiotas, tontos! Ai, meu Deus! Kazuhishi! Ele está sem palavras! Não! Parece que não temos forças! Nem mesmo para ficar chateados! Eu acho que é melhor... Deixarmos em paz um tempo! Então, com certeza, foi uma perda de tempo acreditar no Monokuma! Sendo assim... O que ele disse sobre o nosso perfil também pode ser uma mentira! Mas... Nossa situação está ficando tão sombria... Que não posso me concentrar nisso agora! Ah, cara! Venhamos e convenhamos! Alguém aqui realmente acreditava que a gente encontraria as partes do navio aqui nessa casa! E poderíamos simplesmente sair com elas por aí e... Carregar elas para fora dessa casa! Parte de um navio! É ilustratar a abrir essa porta! O que é Chucky sabia disso? Eu não sei! Vamos perguntar a ela! Ah... Eu preferia que ela continuasse falando, mas... Ah, tá! Ok, eu tenho que falar com todo mundo, né? Ah... A Kani? Eu não acho que eu tinha que falar com o Fui Rico, né? Não, pera! Eu tenho que falar com o Fui Rico! Ele que é o líder da equipe, eu acho! Ah, essa garota não tem uma na cabeça dela! Está cheia de barba! Ok! Fui Rico! O que você achou? Damn right! Damn right! Tenho certeza que os outros já sabem, mas... Deixa eu dizer uma coisa... Segundo andar na casa de uva também tem quartos semelhantes aos do segundo andar na casa de morango! Aham! Enquanto eu bebo uma água, você pode dizer... Mas em vez de serem cobertos com padrões de morango... Eles são cobertos com padrões de uva! Também! Assim como os quartos, há uma sala de estar semelhante aqui também! E há um telefone lá também! No entanto, em vez de ter um botão de uva igual ao que estava na sala de morango... Há um botão de morango no telefone da sala de estar de uva! Meu Deus, eu estou me confundindo todo com esses nomes de frutos sendo trocados que eu estou tendo que reler o que eu estou falando! Agora eu estou falando apenas de uma suposição nesse ponto, mas... É possível que possamos estar usando esses dois telefones para nos comunicar entre as casas! Então a imagem dos botões mostra cada telefone! E com o que eles se conectam? A imagem dos botões mostra onde cada telefone se conecta! Provavelmente deve ser isso! É, o que faz sentido! Ah... E quem era o outro líder? Era... Jack, não temos alguém? Não, ok! É o... Era o Nagito, eu acho! Permita-me me dar um breve relatório! Como fui eu quem fiz a descoberta? É tão importante como eu! O que significa que não é tão importante assim? Ei, bústaro! Desembucha e diz logo, cara! Vem, é sobre o terceiro andar da casa de uva! Ok! Sim! Você se lembra que o Manu Kuma disse sobre um arquivo no terceiro andar? Eu realmente tentei ir lá! Como o nome sugere! Era um arquivo cheio de coisas sobre o Manu Kuma! Caramba, cara! Isso me lembrou... Aquela celebridade que tem uma casa com um museu em sua cidade natal! Hmm... Então... Parece que nunca precisaremos entrar lá! Nunca! Actually... Ah! Também eu... Encontrei uma criança perdida no arquivo do Manu Kuma! Wait, what? Uma... Criança perdida? What? Hã? Pra onde é que ela foi? What? Ei! Ei! Não se esconda! Saia logo de onde estiver! Ah! Ah, é você, Monami! Sério! Então essa é a criança perdida! Ah, sim! É assim que as pessoas lhe agem, certo? Bem, eu já tinha uma ideia de como vocês lhe agem, eu não vou ficar deprimida! Eu sou acostumada! Eu sou acostumada a ser tratada tão mal! Não! Ah! 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 Ela parece um pouco tensa! Ah! 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 Como é que eu sou você aqui também, Monami! Ah! 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 Você finalmente tá feliz! Ei! Você é um bicho de pelança completo! Existe alguma parte de sua aqui na carne de coelho? Ei! Espera! Você quer que eu seja comida? Ei, ei! Ah! Esse foi o último relatório, certo? Deve estar tudo bem e sofrer agora! Você me ensinou anteriormente sobre a estrutura da casa maluca, não foi? A estrutura da casa maluca? A estrutura da casa maluca! Bem, eu segui uma conclusão! A torre de uva que estamos atualmente? E a torre de morango que estávamos? Eu acho que são na verdade o mesmo prédio! What? As duas torres são... O mesmo prédio? Como assim? Entendo! Então... O que faz você pensar isso? Suas posições! Ah... Quê? Dentro da casa de morango, a torre de morango está à sua esquerda! Quando você está de costas para o elevador, certo? Ah, não! Mas dentro da casa de uva... O corredor de uva está à sua direita! Quando você está de costas para o elevador, certo? Então... Se pensarmos sobre isso e colocarmos esses dois juntos... Hum... As duas torres são o mesmo edifício! E cada casa se conecta no centro! Uou! Pera, mas ela... Ela girou horizontalmente ali na casa de uva! Eu não sei vocês! Ou eu estou ficando maluco? Essa é a estrutura do edifício que vem à mente! Hum... Ah... O quê? A torre de morango e a torre de uva são o mesmo edifício? Mas... Isso pode ser uma possibilidade! Olha... Pra ser sincero... Bom... Vem aqui! Dê uma olhada nessa porta! Essa imagem do morango não é a mesma que está no elevador e no telefone! Então... Do mesmo modo... Essa imagem na porta também não estaria mostrando para onde ela leva! Hum... Então nesse caso... Significa que a casa de morango está além daquela porta com a imagem de morango nela! Bem... Como o oposto à porta de uva que estava na torre de morango levaria a casa de uva! Quer dizer... Abrimos a porta do corredor de uva quando chegamos aqui! Então... Isso significa que... Dependendo de qual for a porta que usamos... Essa torre... Manda para a torre de morango ou para a torre de uva! Ué, mas... Talvez... Significa que quando você olha para o outro lado da porta do corredor de uva que costumávamos vir... Sim... A foto de uva deve estar aqui! Ei... Então... Tudo o que temos que fazer é confirmar, certo? Se pudermos fechar a porta do outro lado... Hum... Isso pode ser impossível! Hã? Ah... Impossível? Por quê? Bem... O que há de errado nisso? Tá me chamando de suspeito? Quando vocês entraram na torre de uva, no corredor de uva... Hum... Não demorou um pouco para a porta abrir depois de você ter pressionado o botão? Como que você sabe? What? Sim... Então... Assim que eu me imaginava... Quê? Só usando hackshack... Como... Como você sabia disso? Hum... Quando eu estava andando sozinha eu... Voltei para a casa de morango por um tempo... Eu pensei que ainda... Havia algo para descobrir quando... De repente... A porta do corredor de morango fechou automaticamente na minha frente... Oh... Hã? A porta... Fechou automaticamente... Hã? E depois... Por mais que eu apertasse o botão... A porta do corredor de morango não se abria... Será que então... Os prédios é que se movem... E não um elevador? Mas... Por quê? As portas para a torre de morango e a torre de uva devem ser projetadas desse jeito... Sim... Quer dizer... Se as duas fossem abertas no mesmo tempo... Deveria facilmente que as duas torres... São o mesmo edifício... Daria para ver, quer dizer... Se isso acontecer... Eu seria mais uma casa maluca, certo? Então... A razão pela qual a porta do corredor de morango ter fechado automaticamente na sua frente... Foi porque abrimos a porta do corredor de uva... Sim... Quando isso aconteceu... A porta do corredor de uva não abriu porque... Estava esperando a porta do corredor de morango fechar... Se você pensar assim... Faz bastante sentido, certo? Tipo... Cê tá dizendo que... Todas essas coisas difíceis que eu não entendo, mas... Cê não tá esquecendo o problema mais básico... A cor das paredes da torre de morango e a torre de uva são diferentes, sabe? Não tem como elas serem o mesmo edifício... Você não notou? São apenas luzes no chão que são refletidas na parede... Ao refletir a luz colorida em uma parede branca... Parece que a cor da parede mudou... Mas... Então o que aconteceu com a imagem no chão? Isso também é diferente... O chão pode ser uma simples tela... Enquanto a imagem é projetada a partir de baixo... É, faz sentido... Era essa a minha dúvida... De fato... Quando você olha bem... Não é uma imagem que foi retratada no próprio chão... Ah, entendi... Então... É seguro dizer que são o mesmo edifício, certo? Ah... Talvez... Mas isso é um problema muito importante... Então seria melhor testá-lo... Testá-lo... Por exemplo... Devemos deixar algo aqui... E todos nós vamos para a torre de morango... Certo... E aí... Se ainda estiver lá... Podemos concluir que são o mesmo edifício, certo? Ah, sim... Quer que eu fique, então... Ué... Hold on... Não... Isso é impossível... Há um sensor que... Impede isso... Hã? Hã? Sensores? Hã? Você não sentiu isso? Há inúmeros sensores disparados por todas as paredes e pisos da torre... Porque você não notou eles! Por quê? Isso é um robô, né, Kumaro? Só você, não trouxe... Ei... Eu sou mais surpreso pelo fato de você ter notado... Hã? Meu palpite é... Que o sensor pode provavelmente detectar qualquer movimento dentro da torre... Hmm... E quando ele rage, ele evita que a porta se abra... Eu sabia que havia algo mais ou menos assim... Ei... Contudo... O quão eficazes são esses sensores? Hmm... É de alto desempenho... É mais de 8 mil... Parece que eles podem até mesmo detectar seus batimentos cardíacos e padrões respiratórios... Caramba! Então... Seria completamente impossível alguém ficar para trás, não é? O Nakumaru poderia... Ele não respira nem coração... Ele é um robô sem coração... Ele pode... É, exatamente... Eu tenho um motor que funciona dentro de mim... É tão bom quanto qualquer coração humano... Ah, ok... Mas se vocês estiverem em modo de suspensão... Essa função vai parar, certo? Como você disse... Se eu cessar todas as funções com o modo de suspensão... O sensor não iria detectá-lo, mas... É necessário ir tão longe para prová-lo... Eu não vou tolerar nenhum preconceito robótico... Desculpe... Você tem razão... É... E quando eu entro no modo de suspensão... Eu não recuperarei a consciência até que o interruptor de boa noite seja pressionado novamente... Ou... Se eu larme no peito e disparar... Eu estou um pouco preocupado em ficar sozinho aqui nesse estado, sabe? É muito perigoso... Mesmo como um experimento... É possível que possamos violar as leis da robótica... Então... Por que não usamos isso? Ah... Meu manual eletrônico de estudante... O quê? Eu vou deixar esse manual eletrônico aqui... E todos nós podemos ir para a torre de morango... Ah... Bem pensado, Chiaki... E... Se por acaso o manual não estiver lá... Podemos dizer com segurança que as torres são iguais, certo? Está certa... Vamos tentar isso... Não temos nada a perder, eu acho... Nós deixamos para trás o manual do Chiaki... Imediatamente... Saímos da torre de uva e seguimos para a torre de morango... Ok... Ah... Até mais torre de uva... Fica aí, viu? Ah... Torre de morango... Só tem que pegar esse elevador, certo? É... Eu vejo... Eu vejo... Devo dizer... Que esse elevador é bastante quieto... É como... A verruga de um sapo... Ah, espero... Deixa eu falar... Verruga de sapo? O que é que você está falando? Eu juro que por um momento achei que tinha dito verruga de... Enfim... Ah... Não parece que estamos nos movendo... Sendo assim... As duas casas podem ser surpreendentemente próximas... Eu estou... Eu estou quase considerando o fato de que elas... Elas aqui estão se movendo, sabe? Se as duas... Estão conectadas ao meio... A distância entre elas... Não devia ser muito grande mesmo... É, então... Tudo bem... Vamos para a torre de morango, vai... Alguém já tentou ficar aqui nessa casa? Ou todo mundo tem que entrar no elevador para funcionar? Enfim... Vamos ver o que é que tem ali... Oi Gundam, tudo bem? Oi Tiago, tudo bem? Eu te amo... Ah... Se você pressionar o botão do lado dessa porta... Eu vou pressioná-lo... Deixa comigo! Eu quero apertar! Afaste seu demônio! Eu quero pressioná-lo! Tá bom... O que é que foi? Emissário do mal... Emissário do mal... O tempo veio para me dar ajuda... O que é que foi? Vá, meus quatro Dardavos da Destrução! Tá bom... Oi... O que? Hã? Ele... Apertou o botão... Pá necessidade disso... Realmente... Essa é a arte da Lamentação do Skyline... Muahaha! Em breve a porta do destino se abrirá! Ah... Uau... Incrível! Seus Homesters são realmente treinados! Entendo... Seus olhos conseguiram seguir os movimentos de Sandy... Como esperado da Senhora das Trevas... Você tem o meu louvor! Ué... Que? Incrível! Realmente incrível! Você deve ter uma forte ligação com eles... Ah... Liana? Ah... Ah... Ele ficou... Envergonhado! Pfff... Você não precisa se preocupar e fazer seus Homesters pressionarem isso! Foi só pra se mostrar? Não foi? Foi! Com certeza foi! Achar que tá tipo... Eu queria de abertar o botão! Droga! Hamster idiota! Hum... Hum... Assim como eu pensei... Está demorando para abrir! Hum... Considerando o que discutimos anteriormente... O assessor confirmará que não há nada se movendo dentro da torre para... Esperar a outra porta fechar! Ah... Naquele momento... Eu ouvi o som de algo... Bem alto do outro lado... E aí está... Oh! Tá com coisa nela! Eu tô cada vez mais considerando o fato de que as casas são interligadas... Sério... Quer dizer... As casas se... Deslocam... Enfim... Oh! Olha ali! No momento em que colocamos os pés dentro da torre de morango... Sônia levantou a voz... Quando eu olhei para onde ela estava apontando... Está lá! O manual! Oh! God! Jack! Você acertou em cheio! Mas por que você tá me olhando com essa cara? Você tá apaixonada por mim! Ai meu Deus! Eu sempre soube que era recíproco! Sim! Não há dúvidas! Esse é o meu manual da Luna! Se o manual que a Shaq deixou na torre de uva está aqui então... Isso significa que... Parece que confirmamos isso! Bom trabalho Shaq! A torre de morango e a torre de uva são realmente o mesmo edifício! E dependendo de você entrar no corredor de morango ou no corredor de uva... A torre... Se torna a torre de morango ou torre de uva! Hã? Então... Aquela porta ali com a imagem de uva... Não é a saída mas... A entrada para o corredor de uva na casa de uva! Eu não estou entendendo nada! Tá muito bugado mas... Mas... Bom... Eu acho que faz sentido! Seria impossível encontrar uma saída tão facilmente! Eu poderia ser querido o diálogo dele! Foi mal! Bem... De qualquer forma... Eu sou surpreso! Eu não posso acreditar que você já descobriu um segredo como esse! A Shaq é foda né cara? Como esperado da Shaq! Você é realmente incrível! Normalmente... Tudo o que você faz é olhar para o espaço mas você está sempre atenta quando precisamos de você! Mas... No entanto... Por que esse edifício foi construído de forma tão estranha? Você é tão evil! Provavelmente não tem razão! É simplesmente por ser uma casa maluca! Essa é a razão pela qual Monokuma precisava construí-la assim! Ah... E quem é você? WTF? De novo! Eu sou a Monami! Por que você se esqueceu de mim? Isso me lembra! O que aconteceu com os anúncios do Monokuma? O que você quer dizer? Já passaram de comer? De acordo com meu relógio interno já são 10 horas! Na verdade são me medo a maior! Os meus vizinhos vão me matar! Já está tão tarde! Apesar disso... Por que não houve o anúncio do Monokuma? Permita-me me responder! Todos os dias até agora eu sempre deixo vocês saberem quando está de manhã e de noite nesta ilha! E graças a isso vocês foram capazes de viver uma vida normal! Mas vocês me confundiram com algum tipo de despertador bonito? Olá! Ah bem... Eu realmente... De verdade... Eu sei que eu sou bonito, mas... Ei! O que você está tentando dizer? Por enquanto... Os anúncios estão em hiato! Vocês não podem sair e não há janelas aqui! Então dá como se tivesse manhã ou noite! E também... Eu estive pensando em algo para substituir os anúncios! Uhul! Eu não gosto disso! O que há de errado com ele? Bem! Se não há anúncios, podemos apenas olhar para o relógio! Tanto a casa do morango como a casa de uva tem relógios em suas salas de estar no primeiro andar! Mesmo que eu não olhe para um relógio! Eu tenho meu relógio interno! Então não há problemas para mim! Já são dez da noite, certo? Eu estou começando a ficar com sono depois de ouvir isso! Como não temos comida? Eu acho que é melhor descansarmos e conservar nossas energias! Ei! Por enquanto, vamos apenas decidir nossas atribuições dos quartos! Atribuições dos quartos? Cada casa tem cinco quartos, então! Devemos primeiro decidir quem vai ficar em cada quarto! Por que não simplificamos as coisas e dividimos entre meninas e meninas? Sim! Vamos fazer isso! Isso é uma chatice, mas... Bem, acho que faz sentido! Então, estamos primeiro! Agora, gatinhas, escolha qual casa vocês gostariam de ficar! Vamos apenas escolher a casa de uva! Encarar uma sala vermelha vai cansar meus olhos! Então os homens ficarão na casa de morango! Homens de morango são conhecidos pela paixão! Além disso, cada casa tinha quartos de qualidades diferentes! Não eram dois quartos de luxo, um quarto padrão e dois medíocres! Por enquanto! E precisamos decidir isso também, certo? Mas... Apenas cinco pessoas... Apenas cinco quartos em cada casa, certo? Não vai sobrar! Então isso significa que só uma maneira apropriada de resolver isso! Maneira apropriada... Pedra, papel e tesoura, claro! Claro! É o melhor jeito! De repente, a batalha de pedra, papel e tesoura entre homens... E os resultados... Ai meu Deus! Ah, desculpa! Eu... Acabei ganhando tão facilmente! É mesmo! Eu esqueci completamente! Nagda é o super colegial sortudo! É verdade! Então eu fiquei em segundo lugar! Tudo bem! Eu estava mesmo ficando entediado de ficar sempre no topo! E está decidido! Vocês dois terão um quarto de luxo! Agora, quanto ao terceiro lugar... Ah! Sou eu! Eu estarei descansando no quarto normal! Eu e Kazushi somos os próximos! Então eu vou ficar com um quarto medíocre! É melhor do que ficar com alguém! Ele está falando de... Ah não! Isso é lamentável! Você pode descansar na sala de estar, mas... A gente não pegaram resfriado! Eu não acredito! Eu estou sem... Quarto! Ei! E vocês garotas da casa de uva? Já escolheram seus quartos? Sim, nós escolhemos! Tivemos uma breve discussão e resolvemos as coisas sem problemas! Do jeito certo e civilizado! Diferente de... Pedra, papel e tesoura! Hã? Que você escolheu um quarto miserável? Ainda há um quarto de padrão sobrando! É bom o suficiente pra mim! Vocês podem pensar que é muito ruim, mas... É um palácio comparado a minha casa! Nossa, sério? Então... Há um quarto padrão e um quarto miserável! Rajme! Se você quiser... Por favor, use um deles! Hã? Ah, velho! Muito obrigado! Você não pode fazer isso! Mas... Por que não? Quer dizer... É perigoso! O Rajme pode ser o traidor, certo? Certo? Ai, meu Deus! O que você está dizendo? Você só está perdendo pontos com ela, cara! Está ficando negativo! Está ficando negativo com a Sônia! Nós... Não deveríamos estar ali, Rajme! Isso! Obrigado, Shack! Nem mesmo eu acho que ele é o traidor! Parece que você é o único que acha o Rajme suspeito! What the fuck?! Sério? De todas as pessoas? Você ousa dizer isso? Você realmente disse isso?! Tch... Rajme! Você pode usar um dos quartos restantes! Oh! Obrigado, Shack! Meu amor! Eu vou me sentir mal se eu usar o quarto padrão, então... Eu vou ficar no quarto miserável! Mas mesmo assim... Realmente me sinto bem por ter um lugar onde eu possa dormir! Oh! Então está decidido! Tudo bem por hoje! Oh, man! Parece que... Não faz sentido! Ficou realmente com raio! Do que ele está dormindo perto da Sônia, né? E assim, todos os garotos, exceto eu... Acabaram passando a noite no segundo andar da casa de morango! E todas as garotas, além de mim... Ficaram no segundo andar da casa de uva! Ah... Que? Ah... Nossa! Assim como eu pensei! Ela foi esquecida! Bem? Eu estou acostumada com isso, apesar de tudo! Ok! Isso foi assustador! Mas aqui estamos! Então esse é o segundo andar da casa de uva! Hum... Bem verde! Escolher a casa de uva certamente foi uma boa decisão! Hum? O que você quer dizer? Hum... Veja! A casa morango é um quadrilátero! Mas a casa de uva é um hexágono! Isso significa que esse lugar é muito mais espaçoso! É uma boa pechincha! Uau! Você manja de matemática, hein? Para uma princesa, você com certeza pensa em coisas pequenas! Ah... Que sono! Os quartos de luxo são os dois quartos de fundo, certo? Que bem se fomos agora? Os dois quartos da frente são os quartos de lães, não é? Ah, Jimmy, você usa o quarto ao lado da sala de estar! Sendo assim, o quarto padrão em frente ao solo de estar permanecerá desocupado! Eu vou preparar as placas de identificação para os nossos quadros mais tarde! Incluirei também retratos dos nossos rostos! Você realmente não precisa desear os nossos rostos, Sony! Relaxa! As placas com o nome já são ótimas! Então... Boa noite! Depois de atingir os limites da sua sonolência, Shaq cambaleou até seu quarto de luxo! Nesse caso, eu estou partindo por hoje! Boa noite a todos! Hehe! Boa noite! Até amanhã! Depois de trocar boas noites, todos foram para os seus quartos! Eu deveria ir dormir também um pouco! É... Cara... Eu acho que meu quarto fica ao lado da sala de estar! Cara, eu estou tão aflito com esse lugar! Pelo fato da estátua sacro estar no mesmo edifício que a gente vai dormir! Enfim... Ah... Qual era meu quarto? Ou da esquerda ou da direita? Ah... Para que lado é a esquerda? O que uma natureza vai ser parecida? E eu estava junto!